O que é a festa maravilhosa? O João Carreira e Capataz, a Paula Fernandes, né? É, e você vai assistir tudo isso aqui no nosso programa. E é o seguinte, falando em João Carreira e Capataz, eu queria dizer que agora em setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro, estaremos mostrando o que nós aprontamos, vamos dizer assim, né? Na estrada com o João Carreira e Capataz, foi muito legal. E você vai conferir aqui no nosso programa Conexão VIP, certinho? Então vamos mostrar as baladas aí, o que nós aprontamos. O Ciencio aí, Santo Antônio do Jardim, essa festa maravilhosa, você confere aqui no programa. Diz que não precisa, a cada vez que canto, uma canção a mais pra você. E aí, palitão, da última vez. Cara, é difícil falar com você, rapaz. Só vim trabalhando. Estamos, estamos por aí, estamos por aí. Muito obrigado. Estamos firmes. Conta as novidades agora de 2011, que eu sei que você está rodando o Brasil todo, com um monte de trabalho. Estamos trabalhando. Você mais um ano está narrando essa festa tão maravilhosa. Tá bom, tá bom. O pessoal que está em casa nos vendo hoje aí, ainda eu não narrei hoje. Então está em chuta, a cara não está naquele... Está grande, mas não está que nem o ano passado. Ô, Wilson, obrigado a você, a tua equipe toda aí. Eu sei que é uma maneira... Tem muita gente que não conhece a gente pessoalmente. E é através do programa que a gente chega agora dentro dos lares de um punhado de gente aí. E você sempre trazendo com informação e descontração. Prazer imenso falar com você, falar com o público que está aí do outro lado. 2011, nessa nova fase da festa de Santo Antônio do Jardim, é o terceiro ano consecutivo que eu estou vindo já. Eu voltei em 2009, o ano passado, 2010 no caso, e esse ano aqui. Estou contente, a festa melhorou. Vocês estão aqui dando essa cobertura, mostrando para todo mundo. E só para lembrar, galera, que é o oitavo ano consecutivo que eu estou indo para o Barretão. Olha que lindo. Eu narro a final de cutiano lá por mais um ano. E em nome dos independentes, eu aproveito e convido todo mundo. Nós vamos estar em Barretos. A festa lá é de 18 a 28, só que eu vou estar de 25 a 28. E estamos trabalhando, estamos no trecho. E a 25 estarei lá, junto com o João Carreiro e Capataz, entrevistando o pessoal. Estarei lá, eu vou lá, eu posso ir lá, posso entrevistar o pessoal lá. Pode, deve. O João Carreiro e Capataz vai estar aqui amanhã. E eu juntei a minha lereia. Lereia é quem entende a conversa fiada. E ataquei de compositor. Eu não sei cantar. Só que eu estou pondo minhas prosas no papel. O João Carreiro está gravando uma prosa minha. E em qualquer momento disso aí, eu tenho certeza que vai dar moda. Eles vão comentar isso aqui amanhã. Gente, estou aqui ao lado desse casal maravilhoso aqui, o Reginaldo e também a Débora. Olha que chique. Eles estão todos, todos aqui nessa festa do Jardim. Pra quem não sabe, o Reginaldo é da Transportadora Pinhalense e é parceiro nosso no nosso Conexão VIP. E eu sei que vocês têm se preocupado cada dia mais pra essa empresa crescer todos os meses. E a gente sabe quantos anos já existe a Transportadora Pinhalense através do seu pai. Como é que é estar patrocinando, estar investindo num evento tão bacana quanto esse aqui, que é o rodeio aqui do Jardim? Jardim. Bom, Wilson, a grande satisfação nossa aí é estar sempre com o Gui nesse evento, porque realmente é uma festa gostosa, como você pode ver. E finalmente é pra todo o público e principalmente é uma festa bem familiar. Entendeu? E agora vamos falar um pouquinho da nossa Transportadora Pinhalense, que é uma potência no nosso Brasil. Como é que tá aquela, a nossa Transportadora Pinhalense? É, Gil, estamos aí esse ano completando 40 anos no ramo. É uma empresa familiar, como você já sabe. E o nosso objetivo é sempre atender cada vez melhor e bem melhor o nosso cliente, né? Agora eu queria que você desse o telefone pra quem queira trabalhar com a Transportadora Pinhalense. Apesar que todo mundo já sabe, mas é bom você falar o telefone, o site, pras pessoas entrarem em contato. Afinal de contas, o nosso programa aí pega aí mais de 28 cidades da nossa região, mais de 700 mil telespectadores que assistem a gente. Correto. O telefone é 19, o DDD, 3651-2415, Departamento Operacional de Transportes. Obrigado, Reginaldo. Sucesso e boa festa, viu? Boa festa, viu? Obrigado. Estou aqui ao lado do Guido Breno, é o cara. Esse é o cara que faz esse rodeio do Jardim acontecer. Mais uma vez o programa Conexão VIP trazendo todas as informações. Primeiramente, quero parabenizar você por essa festa maravilhosa, trazendo shows de ponta aqui pra nossa região. Como é que é pra você mais um evento, mais uma grande festa aqui? Com certeza. É satisfatório ver o resultado positivo. É um trabalho bastante árduo, mas com garantia de sucesso, graças a Deus. É até difícil a gente falar, você vê uma festa desse porte. O tamanho da cidade trazendo artistas, uma das melhores artistas do momento hoje, né? Em Santo Antônio de Jardim, a Paula Fernandes. Agora, fala pra gente. Muitas pessoas falam assim, vieram muita gente aqui no Jardim. Já fazem muitos anos que pessoas, não só do Jardim, mas de toda a região, acompanham essa festa maravilhosa. Você já tem alguma novidade pro ano que vem, bicho? Porque o ano passado você falou, viu? Se vem alguma coisa aí muito bacana que foi o show da Paula Fernandes e também o João Carreira e Capataz. Um show fantástico. Com certeza. O ano que vem já estamos pensando. Já estamos acertando os shows pro ano que vem. Já tem que começar a acertar. Já tem um ou dois nomes já aí. Em breve vão estar falando aí pra mídia. É trabalhando com o apoio da Prefeitura, apoio da Câmara, dos patrocinadores. Da Marília, que é meu braço direito, que me ajuda. Tudo que você vê de boniteza na festa, é ela que faz. Então, é gratificante. Isso tudo vem do trabalho de uma equipe boa, que é um resultado positivo. A equipe da Polícia Militar, Segurança, enfim. O ano passado foi uma festa maravilhosa. Nós gravamos, foi muito bacana. O que você viu de diferente do ano passado pra esse ano? Cada ano que a gente vai fazer, a gente inove alguma coisa. Esse ano agora, devido à legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ficou mais difícil. Mas no mesmo momento que ficou difícil, ficou mais seguro pra quem vem e curte a festa. Como é que é fazer uma festa tão bacana? Você não quer falar pra ninguém, senão ele vai copiar de você. Com certeza. Fazer uma festa tão bacana não tem muito segredo. É só cumprir as leis certinho e ter os avarazes certinho pra poder abrir as portão. Tá certo. Parabéns a você e muito sucesso você e o Celso. Eu agradeço a você, viu? Obrigado mesmo. Sucesso nessa nova empreitada. São parceiros. Obrigado de coração, velho. Grande grito, Breno Eventos. Esse cara aqui, onde ele põe a mão, vira ouro. Obrigado. Obrigado, Celso. Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Bom, pessoal, esse é o programa Conexão VIP. Espero que o seu show seja lindo, né? O nome já é bem inspirador, você anda do jardim, né? É com o Big B que a gente mostra essa festa maravilhosa de Santo Antônio do Jardim, o rodeio show. Do Jardim, né? Do Jardim, né? Primeiramente, eu queria agradecer a você de Santo Antônio do Jardim, de Andradas aí, que esteve aí nessa festa maravilhosa, né? E aí, Guido Breno, hein? Fantástica, né? Com certeza, e o nosso Conexão VIP marcou presença junto com a nossa Batata Big B. Porque é o seguinte, olha, eu queria agradecer a tantos e-mails que a gente tem recebido no nosso programa, no nosso Conexão VIPTV, arroba gmail.com Pessoal falando desse produto maravilhoso, tem pessoas que não tinha oportunidade de experimentar a Big B. E através do nosso programa, muitas pessoas falam, Wilson, esse produto é maravilhoso. Já que é maravilhoso, inclusive eu tô aqui com um saquinho personalizado aqui, ó, da ENAF, né? 25 anos com o patrocínio da Big B, bacana, não é não? Que também é nosso patrocinador, nosso parceiro, né? E é hora da gente falar da Batata Big B, é hora de experimentar. Antes de ir pro intervalo, por quê? A Batata Big B. Nossa, gente, é tudo de bom. Se você não experimentou Big B, pode experimentar. Hum, maravilhoso. Enquanto a gente vai pro intervalo, eu vou comer a minha Batata Big B, que é deliciosa! Hum! Fala, galera, quem fala é o Jorge. Fala, galera, quem fala é o Matheus. Nós também estamos aqui no Conexão VIP. Viva o meu coração, o meu amor. Fala, galera, quem fala é o meu coração.